Um caçador de capivara, ó, foi preso pela polícia militar rodoviária na região de Santana do Manhoaçu. A lá. A equipe realizava uma operação na MG111 quando deu ordem de parada ao motociclista. O condutor desobedeceu, outro desobediente, né, e saiu em alta velocidade. A moto foi perseguida e abordada. O condutor levava uma capivara abatida. É. Crime ambiental pesado. O animal apresentava uma perfuração na cabeça, né, um rapaz contou que estava caçando com um colega, mas não disse o nome do outro envolvido. Sobre a arma, o motociclista disse que o colega a teria levado e deixado em casa. No local, o rifle calibre 22 foi apreendido. É crime ambiental, né, gente? Crime ambiental. Ah, o pessoal continua praticando esse trem, né? Nossa, meu Deus do céu. Todo enrolado.